Lucas Neto Raiz voltou? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like! Tem gente que fala que pra ser famoso no TikTok você tem que ser bonito ou saber dublar bem. No meu caso, nenhum dos dois, porque eu não sou bonito e isso daqui não é uma dublagem. Eu quero ver você ficar feliz. Triste. Zangado. Apaixonado. Com fome. Aí é só ficar normal, né? Tchau. 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 Tchau, tchau.